Hoje eu gostaria de apresentar um novo vídeo para vocês com mais uma lista, né? Selecionei 10 personagens onde é interessante você manter ele nas sombras. Como assim, né? Manter ele nas sombras? Na hora que você vai jogar lá o seu PVP, é interessante que o inimigo não veja que você está utilizando esse personagem. E como assim? Não faz sentido isso que você está falando? É tipo, quando você vence uma luta, o inimigo vai ver o time que você está utilizando. Então o que você tem que fazer? Você vai vencer duas lutas, se não me engano no jogo ele armazena as duas últimas vitórias suas. E aí vai estar lá na lista do inimigo quais são os personagens que você utiliza. É nesse momento que esse personagem que eu vou apresentar nesse vídeo não deve aparecer. Entendeu mais ou menos como é a mecânica do vídeo? Porque esses personagens fazem muito mais vantagem quando eles chegam como surpresa. É mais difícil o inimigo alterar, é mais fácil sua estratégia ser eficaz. Entendeu? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang Cell Wake. Então vamos começar essa lista aqui com o primeiro. Vocês já vão sacar aí como que é o ritmo desse vídeo, beleza? O primeiro nós vamos começar com o Mu. Como assim, Nen, o Mu? O Mu é um personagem que dá para calterar com violência de Ares, dá para calterar com Artemis, por exemplo. Dependendo aí de um dano muito alto centralizado, dá para calterar ele também. Então o Mu, ele é um personagem que o inimigo não deva ver que você está utilizando. Então ele é um personagem que tem que ser jogado nas sombras, você pegar o inimigo de supetão. Então é isso, você vai vencer em algumas lutas, aí sei lá, você venceu 3, não vai aparecer mais aquela vitória sua com o Mu. E aí você vai colocar o Mu em algum momento, quando você vê lá o que o inimigo tem upado e tal. E pá, soca lá. Se ele usa times defensivo, o Mu vai brilhar demais. É aquele time que só fica curando, dando contra-ataque e tal. O Mu brilha demais. Inclusive, saiu o vídeo de 3 dicas de como imitar o Mu. Lá no... vou deixar nos caracos para vocês. O segundo aqui é Artemis. Porém, ela é a que vai ser mais presente, porque eu tinha que escolher 10, né? Então, apareceu um que ela parece até razoável aí, a build de brilho, tá certo? O que acontece? A Artemis, quando a gente vê que o inimigo está com a build de brilho, a gente tem lá. Colocar a Shummm, por exemplo, um Aldebo Divino, por exemplo, também um Caim. Então, ela é uma personagem que é legal, ela brilha muito mais, a sua build de brilho, né? Para ficar aí combinando, quando o inimigo não sabe que você vai utilizar ela. Então, ela entra nessa temática também, de ficar nas sombras e pá, do nada, você soca uma Artemis e surpreende o seu inimigo, beleza? Tem vários outros personagens aqui que eu poderia falar, ah, Shiryu Divino, por exemplo, Hags e tal. Mas são personagens, às vezes, mais genéricos, mais fáceis de lidar, ou até mesmo, a gente enfrenta tanto eles, que acaba que não fica tão, né? Assim, nas sombras. Tipo, enfrentar o Shiryu Divino, a gente enfrenta todo dia, que a gente joga Zoros Galácticos, Tanatos, beleza? Então, são mais os que aparecem bem, às vezes, tipo o Mu. E o próximo aqui também, que é o Arashic. O Arashic, ele deu uma subidinha no Meta, embora o Meta está bem favorável para ele. Porque temos o Orfeu, Sangramento e tal. E mesmo assim, ele não aparece, mas o Arashic é aquele personagem também, que você deve jogar com ele nas sombras. Porque senão, o inimigo pode botar algum purificador. Pode botar, por exemplo, alguém para tancar. Tipo, um Shun-MM, por exemplo. Que rebenta aí o Arashic também, atualmente. Ou até mesmo, alguém para dar umas kills nele. Tipo, ah, um Tanatos, um Orfeu. Que aí, você tem que usar proteção, mas pode controlar sua proteção. Ou então, para piorar, tirar todos os debuffs. Usar um time sem debuff, que ele tenha pronto. E o Arashic não purifica e flopa na luta, né? Então, o Arashic é alguém que tem que chegar com o supertão. O inimigo, do nada, aparece com o debuff lá. E o Arashic vem só aumentando o seu dano, beleza? Então, outro personagem nas sombras. Esse aqui também, ele parece até interessante no meta. Se eu não me engano, a brilho e o congelamento. São os que mais vão aparecer aqui, desse top 10, beleza? No caso aqui, o Campos Divino. Tem que tomar muito cuidado do Campos Divino. Porque dá para o inimigo usar personagens que são imune a controle. Tanatos, temos o Lune também. E o que voltou para o meta, Borboletão. O Borboletão incomoda demais a formação de gelo, né? Tipo, neutraliza todos os personagens com o controle da conta. O Borboletão, desde que ele transforme em borboleta. Então, tem que tomar cuidado aí. É legal. Dessas todas aqui, né? A brilho e o congelamento vai ser o mais fácil de utilizar. Então, você ganha 3. E aí, você bota o congelamento. Ganha 3, bota o congelamento, por exemplo. Dá para fazer essa temática também. Ah, tem Artemis, tem Aldebo Divino também, que pode quebrar o Campos Divino. Mas eles já são mais meta, né? E no caso, o Campos é legal quando o inimigo não sabe que você vai utilizar a formação de gelo. Surpreendendo o seu inimigo. O próximo que eu coloquei aqui, ele é interessante, mas ele é estranho. Porque ele pode vir com ishi, às vezes ele não vem com ishi. Mas o lance é que o inimigo pode vir com bastante personagem tanque, bastante personagem retranca para quebrar aí o cano. Pode vir com a Albáfrica, né? Que eu trouxe até recentemente aí o vídeo de como a Albáfrica quebra o combinho de cano mais Orfeu. Então, o Triângulo de Lira dá uma flopadia quando a Albáfrica está bem na frente. É legal quando você surpreende o inimigo, o inimigo não está preparado para lidar com o Triângulo do cano, beleza? Então, mais um personagem que brilha muito mais quando está nas sombras. O próximo aqui, cara, ele é bem da hora, obviamente. Mas, o problema dele é que o counter dele geral usa, né? Atena. Evil Saga é um personagem interessante. Porém, esse inimigo parece como Atena, que é um personagem aí que deveria ter em todas as contas, né? Quem não tem, corre atrás da sua. Dá uma quebrada nele. E também dá para preparar, tipo assim, o primeiro, o inimigo pode fazer com que os primeiros personagens dele sejam algumas proteções. Então, dá para se preparar aí o Sum Divino, o Shonsapuri, por exemplo. O Kiryu Divino. Então, dá para colocar algumas coisas aí de suporte para tancar o Saga Maligny. E a estratégia dele flopa demais. Então, é muito mais da hora quando você pega o inimigo com um cano de gêmeos lá na frente, com o Thanatos lá na frente, do que você pega uma Atena lá na frente, o inimigo coloca alguns personagens chaves aí para proteger alguém do Saga Maligny, né? Então, fica ligado aí com o Saga Maligny também. O próximo é o Sangramento. A gente fica até na dúvida se tiver o Shura ou o Dokão, né? Que é o Boss aí. Mas se está com o Shura é porque vai usar a build de sangramento. O Dokão, talvez, se tiver o Abafo, fica no mesmo time, né? Mas a build de sangramento é uma build que dá para o inimigo se preparar, principalmente para controlar o Dokão, já que a build de sangramento, o Dokão, é o maior perigo. Então, se o inimigo controlar o Dokão, usar uma violência diária, o Dokão... Vou ter até um vídeo aqui de três dicas de como calterar a build de sangramento. Se você não viu, vou deixar nos carques também aí para vocês verem depois. Mas a build de sangramento vai brilhar muito mais quando pega o inimigo de supetão também. E ele não tem aquele tempo para se preparar. Se ele botou alguém na luta, beleza. A vida segue. Mas se ele não botou alguém na luta, porque ele não imaginaria que você usava a build de sangramento, aí vai brilhar bem mais. O próximo aqui é o classe A, né? O Ishi. O Ishi, ele é um personagem de combo. Todo mundo sabe qual que é o combo, só de analisar. É um Ishi Orfeu, é um Ishi mais o Cano. Até mesmo o Ishi, o Comandante Pandora. Você quer usar o seu Comandante Pandora e ver o inimigo que está com o Ishi ali. Comandante Pandora. Então, dá para você neutralizar aquele combo. Ah, Ishi mais Comandante Pandora. Vou botar um Gestalt. Ah, é um Ishi mais Orfeu. Vou ver se eu boto aqui algum controle. Botar uma Saori, consequência de controle. Ou posso botar uma Obáfrica para flopar o dano aí do Orfeu. Então, dá para você sacar um Hypnus, por exemplo, muito rápido. Embora o Ishi pode esconder ali o Orfeu por causa da sua velocidade. Então, dá para você se preparar para enfrentar um time de Orfeu. Então, é um time de Triângulo, é um time de Ayoros. Ah, já vou começar perdendo alguém ali porque ele vai usar um Gestalt. Ah, já vou socar um Persephone. Vou socar um Sapuro e um Aldebo Divino para tancar. Então, fica ligado aí que você já quebra o combo do oponente. Então, por isso não revele o Ishi. Segue essa mesma regra, da mesma regra também vem a China, né? Que ela é um pouquinho mais off-meta, né? É mais para jogadores que tem muito Cosmo Top de Speed. Você vai usar uma build full speed aí com a China. Então, você já sabe que o inimigo vai vir com uma build full speed. Você já estoca toda uma anti-meta speed, né? K-Inch, o MM, proteções como o Aldebaran, o Shonsapura. Que você vai começar a tancar aí a primeira rodada do inimigo. E depois tentar um contra-ataque na hora que você começar a jogar. Então, a China também fica nessa regra. E vamos para o último. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like e a sua inscrição. Se possível, compartilhar toda aquela moral aí para nós. Se inscrever no nosso canal de lives, né? Que a gente vira e mexe, a gente está jogando algum jogo lá. Out of the Wing ou Sanky Awakening. Independente do jogo, você pode chegar lá para bater papo comigo também. E ajudar a gente a bater aquela meta de 1K. Que falta aí um pouco mais de 600 pessoas no momento que eu estou gravando esse vídeo. Beleza? 5 segundinhos seu aí. Só clicar no link e se inscrever. Já fechou. Beleza? Vendo live ou não? É só mesmo para bater a meta de 1K. Vamos agora para a última, né? Falei a última, sim, no feminino. Que seria aí a Pandora Curandeira. No caso, a Pandora Curandeira. Ela dá para usar como anti-meta dependendo da build, do meta que temos hoje. Já o inimigo tem um Afrodite, por exemplo. Tem uns albafka aí que fica com o Cosmo Debuff. Dá para você tentar imaginar alguém aí que vai aplicar uns debuffs do inimigo. Porém, né? Você pode utilizar a Pandora quando você ver o inimigo que tem um Afrodite, por exemplo. Você soca ela lá. Nem sei mais quem aplica debuff que ela reverte, por exemplo. Você soca a Pandora. Então, a Pandora é aquela personagem que você vê que o inimigo está com algum debuff. Você vai lá e usa ela e não repete. Porque o inimigo pode tirar aquele personagem que ela vai reverter para ficar curando infinitamente. E aí ela fazer nada, né? Que se ela não ativar a passiva dela de reversão, ela flopa demais na luta. É uma cura horrorosa durante a luta, beleza? Então, isso aí foi o meu top 10 personagens que tem que jogar bem nas sombras. Quem que você acha aí que também joga muito bem, brilha muito mais quando joga nas sombras? O inimigo não vê o que você está usando e ele pode brilhar muito mais. Lembrando da regra, né? Igual o Chiru Divino, a gente vive enfrentando ele no meta. Vive enfrentando o Saoro. Então, assim, todo mundo já tem que estar preparado para jogar contra esses personagens. Tem outros e o inimigo nem sempre está preparado. Por isso que vem essa lista. Então, complementa aí com a outra lista. E comenta aí também que tipo de lista você gostaria de ver aí no canal, beleza? Listas ainda que eu não fiz. Quem sabe seu comentário vira um vídeo. E nos vemos no próximo vídeo ou na live, hein, galera? Comentário fixado. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho